A gente tá indo pra notícia, mas deixa eu te dar um recado importante aqui sobre a Insider, que patrocina aqui o canal, e a marca de roupas que eu uso. Hoje, aliás, eu tô num look full Insider, totalmente de Insider, ou seja, eu tô no pleno conforto, inclusive a cueca, roupa de baixo é uma especialidade da Insider. Se você usa uma cueca que enrola na perna, que não é confortável, cara, tenta a da Insider, só te digo isso. E a camiseta que você já conhece, que é a Tech T-Shirt, essa camiseta é extremamente confortável também, ela é feita de modal, não é de algodão, é um tecido que deriva de uma árvore, é mais sustentável, mais confortável e dura muito mais. Tem dois anos de garantia, eles garantem que ela não vai desbotar em pelo menos dois anos, mas eu digo pra vocês que eu tenho camiseta da Insider há mais de dois anos e elas realmente não desbotam de jeito nenhum. E até dia 17 de novembro agora, tá rolando a semana dos mais vendidos da Insider, então é o melhor momento pra você conhecer de uma vez por todas a Tech T-Shirt. E você sabia que tem versão Gola U, tem versão Gola V, tem diversas cores e diversos tamanhos também, corre lá pra aproveitar a cor e o tamanho que você quer, porque quando tem promoção assim o estoque esgota rápido. E tem um cupom especial esse mês que é o Fábio BF, junto com as promoções que já estão rolando lá no site da Insider, você chega a até 40% de desconto com esse cupom. Ele é cumulativo com as promoções que já estão rolando lá, então se você achar uma peça lá que já está em promoção no site, mesmo assim você coloca o cupom Fábio BF e você vai chegar a até 40% de desconto dependendo da peça. Aproveita que até dia 17, o link tá aqui na descrição. Há algumas semanas, o governo dos Estados Unidos anunciou um surto de bactéria E. coli em sanduíches do McDonald's, foi agora em outubro. Esse evento levou uma pessoa que comeu o sanduíche a óbito e deixou mais de 90 doentes em 13 estados diferentes dos Estados Unidos. E o mais curioso de tudo é que as autoridades disseram que a bactéria estava na cebola do sanduíche. Normalmente esse tipo de coisa acontece com carne contaminada, então todo mundo ficou se perguntando, mas como assim na cebola? Porque esse tipo de bactéria, E. coli, é encontrada em intestinos de animais e em matéria fecal. Até onde se sabe, cebola não tem intestino, não é verdade? No passado, já aconteceu um surto desse com alface, que também não tem intestino, e concluiu-se que esse alface foi infectado por estar sendo manipulado dentro de algum local com carne contaminada com E. coli. Porque a carne é muito mais fácil de ser contaminada com material fecal, porque quando há o abate do animal, é possível que algum intestino estoure ou aconteça alguma coisa ali que faça cair um pouco de matéria fecal na carne. Então se houver uma carne contaminada dentro de uma cozinha ou de uma indústria que processa alface ou cebola, é muito possível que esses vegetais sejam contaminados. Então em última instância, poderia até ser um sanduíche vegano, que mesmo assim poderia estar contaminado por uma bactéria que vem da carne. Uma representante da autoridade sanitária lá dos Estados Unidos falou o seguinte, abre aspas, Nunca tivemos um surto de E. coli com cebolas antes. Então provavelmente o que aconteceu foi que houve contaminação durante o processamento depois que saiu da fazenda. Fecha aspas. Até porque a cebola tem uma casca, que ela é retirada e tudo, então é mais difícil a cebola estar contaminada como aconteceu nesse caso agora. A mesma representante, que se chama Sarah Sorcher, falou o seguinte, abre aspas, Então tá aí, talvez você tenha ouvido falar desse surto no McDonald's, né? Muita gente me mandou mensagem a respeito disso, mas não tinha dado tempo ainda de eu comentar a respeito. De qualquer maneira, vem tudo por conta da pecuária, né? Não existiria E. coli numa cebola se não fosse a pecuária. Então tá aí um motivo meio distante, mas ainda assim um motivo pra você deixar de comer animais. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.